E nessa aula, você vai aprender a fazer uma linda bolsa-sacola. Essa bolsa possui um tamanho bem generoso, pra você poder usar nas compras do mercado, naquele dia de mudança e, em alguma ocasião, que for preciso carregar bastante coisa. E a dica que eu dou é que, assim como fizemos lá no passo a passo do tapete, você também pode fazer essa bolsa-sacola com restos de retalhos e também com calças jeans ou com tecidos grossos, em geral, pra bolsa ter bastante firmeza. E então, é só seguir as medidas que você vai aprender e ver nessa aula aqui. Então, vamos lá! Bora aprender mais esse projeto! E vamos aos materiais. Fita métrica, régua, giz de alfaiate, tesoura, alfinete, caneta, alça de algodão. E o tecido, eu vou usar o resto daquele que eu usei pra fazer a almofada. Então, vai ser o jacar. Mas você pode usar um brim, um jeans, um tecido que seja grosso, pois ele é o mais indicado pra poder fazer a bolsa-sacola. Então, o primeiro passo é você cortar dois retângulos que tenham 60 por 50. Você também vai precisar de duas alças de algodão que tenham 55 cm de comprimento. Em qualquer loja de aviamento, você vai encontrar, e ela geralmente é vendida por metro. Essa alça, ela já vem pronta para o uso, e ela é bastante resistente. Em seguida, nós vamos fazer algumas marcações no retângulo. Então, vire primeiramente para o avesso um dos retângulos, e você vai marcar uma medida de 7 cm pelo lado que tem 50 cm de comprimento. Você vai marcar, e em seguida, você vai riscar com uma régua bem comprida. Depois, a partir dessa marcação, e também da lateral, você vai marcar 10 cm. Tanto no sentido de cima, como também no sentido de baixo. E com a régua, você vai marcar os limites dessas duas marcações. Tanto de um lado, como do outro. Olha só. E essa marcação deve ficar com esse formato. E então, depois, com bastante cuidado, nós vamos cortar bem em cima daquela primeira marcação. E depois, vai cortar, olha só, contornando esse tipo de quadrado que acabou formando aí. Então, você vai fazer isso nos dois retângulos, e eles devem ficar bem iguaizinhos. Você, então, vai colocar um sobre o outro, direito com direito, e deixar o lado do avesso virado pra cima. Você vai alfinetar essas três partes. E em seguida, nós vamos lá pra máquina, passar uma costura desse lado, desse, e lá embaixo. Não esqueça de regular sua máquina usando uma agulha número 14, deixar a tensão da linha entre 2 e 3, ou 3 e 4, e também usar o comprimento do ponto entre 3 ou 3.2. E é muito importante você fazer testes antes, pra ver se a sua costura está ok. Bem, essa costura eu vou fazer com meio pé calcador, com o retrocesso no começo e no final. E em seguida, eu vou dar o acabamento. Aqui, eu vou usar uma máquina chamada overlock. Mas, se você não tiver, não tem problema. Você pode usar o ponto zigue-zague do mesmo jeitinho que a gente fez lá na capa de almofada. Olha só o resultado com esse ponto. É pra evitar que o tecido desfie. Agora, nós vamos juntar o fundo da bolsa. Então, olha só como que eu vou fazer. Eu vou pegar dos dois lados, puxar, dessa forma. Vou alfinetar na parte de cima. E vou alinhar, olha só, as duas costuras que acabamos de fazer. Vou pôr um alfinete pra segurar e vou alfinetar na outra parte também. A mesma coisa, eu vou fazer do outro lado. E agora, nós vamos fazer uma costura nesses dois locais em que alfinetamos. Essa costura vai ser de meio pé calcador também, com retrocesso no começo e no final. E em seguida, vamos dar o acabamento. Pode ser no overlock, como também no zigue-zague. E olha só como que vai ficar o fundo da nossa bolsa. Essa etapa já tá pronta. Agora, nós vamos desvirar a bolsa para o outro lado. Agora, lembra daquelas duas tiras que nós cortamos? Eu vou juntar as duas desta forma, direito com direito. E vou alfinetar as duas laterais menores. Essas duas tiras vai ser o acabamento interno das alças da bolsa. Eu vou passar uma costurinha aqui e ali, com o guia de meio pé calcador também. Mas, dessa vez, nós não vamos dar o acabamento, pois não vai ser necessário. Eu vou posicionar, então, a alça lá na bolsa. Eu vou jogar uma medida de 15 cm em cada um dos lados. E, então, eu vou posicionar a alça. Com o alfinetinho, eu vou segurar e vou fazer isso em cada um dos lados. Agora, eu vou vestir aquela tira que a gente costurou dessa forma. Posicionando assim e deixando o avesso virado pra cima. Eu vou alinhar as duas costuras laterais. Isso é muito importante pra poder obter um acabamento bem feito. E, então, eu vou alfinetar em toda essa volta, prendendo o corpo da bolsa com essa tira de acabamento. E, então, lá na máquina, eu vou passar uma costura de meio pé calcador em toda essa volta. Faça essa costura com bastante cuidado, com bastante calma, tá? Pra que nada saia errado e que não aconteça de formar pregas nessas duas uniões, ok? Termine com o retrocesso. No próximo passo, eu vou colocar pro lado de cima toda essa parte que foi costurada. E, em seguida, eu vou colocar por dentro, olha só. Vou retirar os alfinetes da alça e vou começar a ajeitar bem, olha só, com as mãos, pra que essa emenda que acabamos de fazer na máquina fique bem ajeitada. E, então, eu vou alfinetar mais uma vez em toda essa volta. E lá na máquina, eu vou fazer uma costura de meio pé calcador, pelo lado de dentro da bolsa, pra poder tombar esse tecido, essa tira de tecido, pro lado de dentro da bolsa. Comece sem o retrocesso e finalize com ele. Lembrando que você deve começar essa costura sempre pela lateral da bolsa, ok? E agora, pra finalizar, você vai dobrar cerca de um centímetro ali por dentro. E a tira deve ficar com quatro centímetros de largura. Então, você vai dobrar e vai conferir com a fita se realmente tem essa medida. E, então, você vai alfinetar. Faça isso em toda a volta ali dessa tira de acabamento. E olha só como que deve ficar. Se você desejar, você pode alinhavar, pra que você não se machuque com os alfinetes lá na máquina. Agora, pra fixar essa tira, nós vamos fazer uma costura de nervurinho, ok? Lá na parte de baixo, bem rente a dobra. Então, você vai começar a costura pela lateral, sem o retrocesso. E vai passar por toda essa parte e vai finalizar com a costura de retrocesso. Esse tipo de costura é muito visto nas barras tradicionais. E também pode se chamar de pês-ponto. Olha só o resultado dessa costura, gente. Confira agora o resultado dessa bolsa incrível e super sustentável. Super linda, prática de fazer e muito amiga do meio ambiente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto